Esse projeto com o Itamaraty vem então de encontro à nossa missão. Estamos muito felizes de poder participar, de poder gravar estes cinco CDs. São cinco grandes compositores brasileiros. Começamos esse ano com a primeira gravação com o compositor Alberto Nepomuceno. Já o ano que vem já faremos Almeida Prado. Posteriormente Carlos Gomes, Lourenço Fernandes e terminando então com Henrique Oswald. Então esses serão os cinco CDs que a Filarmônica se compromete a gravar nesses cinco anos. Estando já pronto e já pronto para ser lançado em fevereiro o primeiro CD que é do Alberto Nepomuceno. Eu acredito que esse projeto vem de encontro ao interesse e à missão das nossas instituições, que é justamente ao mesmo tempo que é divulgar a música brasileira, os seus grandes compositores, é também o fortalecimento também institucional. A Filarmônica em apenas dez anos de existência está fazendo esse trabalho da maior importância. E essa parceria com o Itamaraty, ela vem então fortalecer cada vez mais a nossa institucionalidade, como uma orquestra, uma instituição que está administrando uma grande orquestra, e o Itamaraty, por sua vez, investindo, se interessando em apoiar as orquestras nesse trabalho que elas devem e têm que fazer. A Filarmônica em apenas dez anos de existência está fazendo esse trabalho que elas devem e têm que fazer.